Me dá mais retorno aqui O convite sensual O telefonista se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem li o jornal Nessa carreira o convite é sempre igual O telefonista se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem li o jornal 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 Meu coração é novo, meu coração é novo E eu nem li o jornal Nessa caverna o convite é sempre igual A telefonista se a distância já morreu Independência ou morte, descanso em berço forte A voz mais velha, amém A voz mais velha